Opa pessoal, beleza? Bom, nessa videoaula vamos falar sobre trava de carro Essa aqui da Volkswagen Então ela foi retirada do carro lá E vai ser uma simulação de como se realmente estivesse no carro Aqui é apenas só para poder mostrar para vocês Como se pode retirar esse cilindro da trava do carro Então aqui vai ser uma simulação De como se essa trava estivesse lá ainda no carro Mas retirar apenas esse cilindro Para poder assim fazer a chave dele Então podemos fazer da seguinte maneira Primeiramente, visto que ele está fixo lá no carro Depois que você tirou toda aquela capa A parte de cima, a parte de baixo Então vamos tirar essa tampinha aqui Então eu vou prendê-la aqui como se estivesse presa no carro Prender aqui na morsa Simulando ele preso lá no carro Então ele vai estar preso Colocar aqui na morsa E vamos retirar essa tampa daqui Então a gente pode usar uma chave de fenda Fininha Para poder retirar ele Então a gente remove essa tampa aqui E a gente vai ter acesso ao miolo Então se você observar Vou colocar aqui um pouco melhor Se você observar aqui Esse miolo Aproximar bem aqui para vocês Se você observar bem Mais ou menos aqui Nessa direção aqui Que é a parte da entrada da chave A parte da entrada aqui Então vocês mais ou menos calculam Aqui assim A parte reta aqui Mais ou menos aqui A parte reta Nessa direção É que tem uma travinha Que segura esse miolo Porque aqui não dá para ver nada Mas quem já está no ramo Já tem prática Já sabe mais ou menos Onde está a travinha Que segura esse miolo aqui Né Então mais ou menos Tentar focalizar aqui Para poder ajudar melhor vocês Né A travinha Ela vai ficar Mais ou menos Nessa direção aqui Mais ou menos Nessa sombra aqui Nessa sombrinha Né Então para ser mais exato Ela vai ficar Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui É que está a travinha Que segura Esse miolo Né Então como que vamos retirar Esse miolo aqui Simplesmente Temos que achar a travinha E calcular Mais ou menos aqui E bater aqui Né Aqui tem uma parte oca Onde a travinha Ela Ela engata aqui dentro Né Então quando você pega uma coisa Bem pontiaguda E bate aqui Ela vai afundar E abaixar a trava É quando você pode Realmente retirar O miolo Né Então eu vou mostrar Vou tirar ele aqui Mais ou menos Tirar ele daqui Para vocês mais ou menos Terem uma visão Então Tem essa direção aqui Né Do cilindro Mais ou menos Ele está assim Então você vai na parte reta Do cilindro Né Aqui Aqui Segue aqui Na parte reta Do cilindro Ela fica mais ou menos Nessa marca Aqui Está vendo Tem uma marca Meio escura E uma marca Clara Então a travinha Ela fica mais ou menos Aqui Mais ou menos Nessa direção Aqui E a gente vai bater Mais ou menos Aqui A gente vai bater Mais ou menos Aqui Afundar Para poder abaixar A travinha Certo Então mais ou menos Aqui Mais ou menos Aqui Certo Essa A posição Então eu vou prender Aqui na amorça E bater aqui Mais ou menos Esse risquinho Aqui Certo Para poder afundar Então vai ser assim Prender aqui Prender ele bem Como se estivesse preso Lá Na trava do carro Né Então você mesmo Dá para fazer Esse furo Lá mesmo Sem tirar a trava Então você vai Mais ou menos Calcular aqui Mais ou menos Aqui E vamos bater aqui Lá mesmo 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 E aqui a vez é meu chatinho mesmo Pra achar a posição, às vezes é meio chato mesmo achar porque não tem nenhuma marcação E a gente tem que acertar no olho mesmo Às vezes podemos fazer um furo com a furadeira pra tentar achar a trava O furo já foi feito, deixa eu ver se a gente pegou na travinha aqui pra baixar O furo tá feito, agora tem que só achar a posição da trava A trava já se achou aqui Pronto, achei a travinha aqui, tá vendo? Ele é um pouco difícil mesmo, mas vou mostrar pra vocês aqui que achou a travinha Aqui o furo, tá vendo? O furinho aqui e pegou bem na travinha mesmo Então mais ou menos é essa posição aqui Mais ou menos essa posição aqui Na direção aqui, tá vendo? Na direção Aqui, retinho E tem mais ou menos um, quase um centímetro Daqui até aqui Então fica mais ou menos aqui Você batendo aqui ou você pegando uma furadeira Você vai cair bem em cima Da trava do cilindro aqui do miolo Né? Aí ele realmente aqui já tá solto já Já tá solto, ó Saiu Vou tirar ele Pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Essa travinha aqui que segura Pegou bem em cima Se chegasse um pouquinho mais pra cá também daria certo Porque ia pegar bem aqui em cima Eu peguei mais ou menos aqui, ó Na hora que eu fiz o furo Pegou aqui Então às vezes dificulta mesmo, né? Se conseguir fazer um furo bem aqui Um pouco mais pra baixo Ia pegar em cima dele aqui E ia poder abaixar a travinha Né? Então Aqui, ó Tá vendo como é que é lá? Ó o furo lá Né? O furo realmente pegou A direção realmente eu acertei aqui, ó Mas se eu chegasse um pouquinho mais pra baixo Ia pegar bem aqui, ó Ia pegar aqui mais em cima E na hora que você bate E ele abaixa O miolo já fica solto E você consegue tirar Então realmente Essa é a maneira, o esquema, né? E depois, na hora, depois de colocar Ele tem o encaixe certinho aqui, ó Tem o encaixe certinho E colocar, você abaixa a travinha Abaixa, coloca De volta, né? Às vezes acontece de ficar uma pequena rebarba aqui, ó E na hora que bateu, fez o furo Fica uma pequena rebarbinha aqui, né? Então você pode tirar Às vezes a pequena rebarba E colocar o miolo de volta aqui, ó Aí você pode pegar E colocar o miolo de volta, né? É só empurrar ele Pronto, já tá travado Certo? Agora é uma curiosidade, né? Como fazer Pra... Fazer a chave dele, né? Então, após você retirar Esse cilindro aqui Você conseguiu retirar ele, né? Aí você pode colocar uma chave aqui, ó Coloca uma chave E você vai logo ver aqui, ó Bem aqui nessa direção Isso acontece quando você coloca a chave, tá? Porque vai empurrar o miolo, ó Tá vendo? O miolo recolhe Aqui, tá vendo? E a travinha dele Tá bem aqui, ó A travinha dele Mostrar pra vocês Tá aqui, ó Tem tipo um preguinho aqui, ó Tem uma travinha Então você vai pegar um Um preguinho assim, né? Então você vai bater aqui Nele Né? E você vai tirar ele aqui Certo? E o miolo Ele vai ficar quase que solto aqui, né? Certo? Pra você poder fazer a chave Tá? Então mais ou menos assim, ó Deixa eu tentar abrir ele aqui Colocar ele de novo na morsa Deixa eu ver Mais ou menos ele tá solto Pode ser um qualquer um dos lados Mas o outro lado, como ele já tá mais solto Vou bater Então você pega um preguinho aqui Né? Pega um preguinho E bate bem na direção dele aqui, ó Pra ele poder sair aqui, ó Vai sair do outro lado, ó Saiu aqui, ó Nem precisa bater muito Pronto Já saiu Saiu a travinha dele aqui, ó Aqui tá a travinha dele Então O miolo já Já saiu aqui, ó Saiu essa travinha Certo? O miolo tá aqui, ó Pra poder retirar ele Certo? Só que pra tirar esse miolo Vai ter que mixar ele Né? Você vai ter que mixar Pra poder virar Ou abaixar essas travinhas aqui, ó Então a gente pode tentar Abaixar essas travinhas também Com um arame, né? Você enfia o arame aqui, ó Enfia o arame aqui Vai mixando Né? Aqui, ó Deixa eu colocar invertido Pega o arame desse aqui Pega o arame de cabelo Coloca do outro lado aqui, ó Vai tipo mixando Aqui, ó Pra abaixar as paletas Aqui, ó Certo? Ou você pode colocar também Com uma mixa, né? Abaixa Coloca aqui na morsa Certo? Coloca aqui de um lado Pra baixar Tirar um outro Deixa eu ver Tentar com esse aqui também Pra baixar Tentar aqui Deixa eu ver Pode pegar um outro arame De cabelo Enfiar do outro lado Aqui Pra tentar Abaixar as paletas Aqui, ó Aqui Você pegar Nas paletas Todas Descer todinha aqui Se não descer Todas as paletas Ficar uma fora Você não vai conseguir É meio chato também Isso aqui Mas na hora que você Pegar as paletas Todinha Conseguir abaixar O miolo Vai virar Pronto Virou Tá vendo? Virou Você pode tentar também Com a mixa, tá? Então o miolo Virou Já saiu aqui, ó Tá vendo? Pode tirar o grampo O miolo Tá solto aqui, ó Certo? Todo cheio De graxa Aqui Certo, pessoal? Então conseguiu tirar Por quê? Porque o arame Quando você enfia Esse arame aqui, né De cabelo Bem na direção Das paletas Ela vai abaixar As paletas Então você tem que Enfiar de um lado Enfiar do outro Para poder abaixar As paletas Tá? Aí você coloca a chave Aqui na morsa E você lima a chave Faz os dentes Certo? Então o vídeo O que eu queria mostrar Para vocês É isso aí, né De como vocês Podem Tirar o miolo De uma trava De alto Né? Caso não entenderam Vocês podem Botar o vídeo Na sequência Certo? Volte o vídeo Para vocês Poderem Assim entender Como faz A chave Né? Do miolo Da Volkswagen Geralmente Das Volkswagen Volkswagen Realmente É É quase o mesmo Padrão Esse tipo de miolo Se vocês encontrarem Certo? Então Queria deixar Para vocês aqui E para montar É a mesma coisa, né Coloca A chave aqui Aí vocês Coloca O miolo Aqui Certo? Aí vocês vão Colocar Essa travinha Essa pecinha Aqui de trás Coloca o preguinho Que vai aqui E depois é só Montar Novamente Aqui na trava Sem precisar Tirar essa trava Toda, né Então deixa lá No carro lá E vocês podem Realmente Conseguir Confeccionar A chave Até mesmo No próprio local Né? E Depois de montar É rapidinho Para montar Não tem dificuldade Nenhuma Para montar E você Já Ganha Seu dinheirinho Aí Tá bom Pessoal? E nos próximos vídeos Aí tem outras Travas Aqui também Poder mostrar Para vocês Tem essa trava Aqui de carro No Fiat Uno No Fiat Uno Certo? Essa aqui de metal E tem essas Travas Também aqui De plástico Para quem Realmente Está começando E não tem Nenhum conhecimento Como faz Para desmontar Para poder fazer a chave Então no próximo vídeo Vou estar mostrando Para vocês Então quero agradecer A vocês Até o presente momento Quem não é inscrito Se inscreva no canal Para poder ajudar A dar uma força Aí Dê seu like Caso tenham gostado E até os próximos vídeos Tchau Tchau